Mandaram um salve para Emerson SCCP, um salve para Yugi Tuata e um salve para Vitor Galera, muita gente pediu o modo carreira, atualmente eu faço modo carreira em live Fora de live, geralmente a galera não assiste, não deixa o like, enfim, aí não pega visualização Dá muito trabalho fazer, demora fazer e traz pouquíssimo resultado Mandar um salve também para Luiz Felipe Galera, então assistam os modos carreiras, senão não terá como eu trazer novamente ou manter os modos carreiras Aqui no São Paulo eu já cheguei ganhando a Copa Sul-Americana em cima do Internacional Já começamos com o pé direito no São Paulo Merece mais seu like? Deixe o seu like, aí só Você já mereceu demais seu like e claro, já aproveitei para desenvolver a tática de Dorival Júnior Eu não mexi aqui, o estádio deu uma bugada, apareceu esses quatro no negócio e ficou parecendo uma Beyblade Então deixe o seu like, se inscreve por aqui e claro, ativa as notificações e como eu falei, tente acompanhar os modos carreira, sem ficar pulando, acelerando, etc. e tal Que se derruba a retenção, galera Galera, assista! Muita gente pediu, modo carreira e vídeo eu estou trazendo Estou tentando trazer, porque se não pegar views, a galera não assistir não compensa fazer, porque dá muito trabalho e demora bastante tempo Eu deixo de fazer táticas, coisas que dão mais views e é mais rápido de fazer para fazer isso, então se não der view nem adianta Então deixa o like, se inscreve por aqui, ativa as notificações e claro, tente acompanhar o episódio todo Modo carreira de um episódio só, justamente para ficar bem mais fácil vocês acompanhar também Aqui no Brasileirão, bem tranquilo até para uma primeira temporada em time brasileiro, 7 e 4 gols marcados Sofremos 33, 99 pontos, 32 vitórias, 3 e 4, 3 derrotas, um desempenho muito bom O artilheiro do Brasileirão foi ele Galera, o artilheiro do Brasileirão com 32 gols, claro, Galera foi o melhor da temporada Segunda temporada aqui no São Paulo, eu não mexi no estádio, o estádio já estava bem top, então continuou bem top O nosso elenco também, eu fiz aí algumas mudanças interessantes no nosso elenco, porém não ficou nada demais Olha que legal, Copa Libertadores semifinal, conseguimos aplicar uma agulhada espetacular, 7x0 no Palmeiras, 11x0 no agregado Final da Libertadores São Paulo e Flamengo na grande final, para quem você está torcendo, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu palpite nos comentários também O que vai rolar nessa final de Libertadores, São Paulo e Flamengo Flamengo e São Paulo, mais um jogo aqui espetacular na final da Libertadores De novo, dois brasileiros se enfrentando na Copa Libertadores do Brasil Eu digo isso porque os times brasileiros estão dominando a Libertadores Bom, vamos lá, 0x0, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar do Flamengo Vamos ver galera, já vai deixando seu like, se inscreva por aqui se você estiver chegando agora Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, live, gameplay, bora lá Lá veio São Paulo, espetacular, driblou, bateu para fora Jogo equilibradíssimo, jogo muito equilibrado São Paulo e Flamengo, 5 chutes para nós 0 chutes para o Flamengo Lembrando que eu estou na tática de Dorival Se você não viu a tática de Dorival, dê uma olhada aí Porque a tática realmente está espetacular Escanteio, vamos ver Só está dando São Paulo, vamos ver, vamos ver Não fizemos o gol Só está dando São Paulo Flamengo ali no contra-ataque Nosso São Paulo recupera a bola Dominando o Flamengo São Paulo colocando o Flamengo na roda Isso é muito bom Merece mais seu like Merece seu like Deixa o seu like Galera, interajam aí Porque senão não vai dar para mim ficar trazendo Modos carreiras em vídeo aqui Então interaja aí Deixe seu like E claro, assista aí as nossas Os nossos modos carreiras Principalmente esses que tem gameplay Que gameplay dá trabalho pra caramba De colocar Colocar aí no modo carreira Então Façam isso Façam esforço aí de assistir Porque dá muito trabalho E demanda bastante tempo Então se vocês não assistem Não tem como eu trazer Bom, primeiro tempo Horrível Horripilante Tenebroso Vamos ver aqui Se o segundo tempo Vai ser melhor Bom, já tirei o Jean-André Que está cansado E horrível Vamos colocar aqui também Bulaud Vamos lá Vamos que vamos Bom, o time brasileiro A grana demora um pouco Pra render Então Na segunda temporada aqui Eu só fiz uns ajustes No time Olha o lançamento PENALTY Penalidade máxima Para o São Paulo PENALTY Para o São Paulo Vai bater Vai bater Vai bater Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol É pra hoje Gol Vinícius Deu uma bugada Uma travada Ainda bem que está o replay Lá vai Vinícius Pra bola Chutou O goleiro Num canto A bola Lá no outro 1x0 Gol de Vinícius Lázaro Vinícius Lei do ex Lei do ex Diretamente do Flamengo Pra Europa E da Europa Pro nosso time Lei do ex Na final da Libertadores Gol de Lázaro Vinícius Joga muita bola Jogador muito bom Pra repatriar Aqui no Brasil Ele Vinícius Vinícius com a bola Toca a bola Rames Bateu Rodrigues Salva o goleiro Salva o goleiro Muito bom jogador Lázaro Vinícius Realmente um jogador Espetacular Ele não evolui Tanto assim Porém É um jogador Que sobra No Brasileirão 1x0 Contra o Flamengo Normal Final Geralmente o jogo É mais tenso Isso é bem realista No SM Nem sempre A final é bem realista Mas No geral As finais No SM Elas são bem Equilibradas E não sai tanto gol Assim se o seu time Não estiver bem galáctico Bom Vamos lá Lá vem o Rames Com a bola Reta final de jogo Só da São Paulo São Paulo Está Imparável Está impossível Esse nosso São Paulo Nosso time Está jogando Muita bola Vamos lá Galera 1x0 É pouco Queremos mais Flamengo Chutou apenas Quatro vezes O São Paulo Colocando o Flamengo Na roda Essa tática De Dorival Realmente está Espetacular Realmente está Muito boa Gol de Cebolinha Deu uma travada Na hora que destravou Não a gameplay Mas na gravação Mas enfim Vem na hora que destravou Já o gol do Cebolinha Que isso goleiro Nosso goleiro Nem na bola Pulou O SM Tem que arrumar os goleiros Porque os goleiros Têm esse negócio De às vezes não pular na bola Isso não faz sentido nenhum Bom Vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá São Paulo atacando Vamos ver o gol Toque de bola Na área do Flamengo Para fora Jogo bem equilibrado Muito equilibrado Será que a gente vai ganhar Do Flamengo Nessa grande final Da Libertadores Segunda temporada E a gente já na final Da Copa Libertadores Vamos lá Fazer mudanças Aqui Para ver se a gente Consegue alguma coisa Bota Vitinho Na esquerda E bora lá Bora lá Esse Vitinho Ele é muito bom Ele não evolui tanto Mas ele é bom Para o banco Porque ele joga Nas duas laterais Um ótimo banco Para a lateral No modo carreira Do Brasil Ele realmente É um jogador Bem interessante Vamos botar o menino Vamos botar o menino Na lateral direita E vamos ver O que vai rolar Dois amarelados Ali do lado Do Flamengo Vamos ver Se a gente vai conseguir O gol Vamos ver Lá vem o São Paulo Lá vem o São Paulo Dribble Chute Para fora Faltou Pontaria Nosso São Paulo 33 chutes 13 No gol Um gol apenas O goleiro do Flamengo Também está pegando demais Está pegando muito Está pegando muito O Rossi Bom Primeiro tempo Da prorrogação Acabou Segundo tempo O bicho Vai pegar Já fiz Quatro substituições E nada Galeta Nada Última substituição Vamos colocar Patrick De Luca Patrick De Luca Também é uma Ótima peça No início Modo carreira Porque ele é bem versátil Um ótimo banco Para você colocar Um ótimo jogador Para você colocar No banco No Brasil Modo carreira no Brasil Bom, lá vem Lucas Moura Maestro Ele toca a bola Rames Driblou Um, dois, três Lançou Rames Vinícius Toca a bola Olha o gol Olha o gol Gol Do mito Do herói Caleri Ídolo Merece estátua No Morumbi Joga demais Esse tal de Caleri O cara é mito Caleri O cara é mito Joga muita bola Aí está o gol De Caleri Por enquanto O herói Por enquanto Autor do gol Do título Do São Paulo São Paulo Sendo campeão Da Libertadores Em cima dos maiores rivais O Flamengo Em cima do Flamengo Olha o gol Olha o gol Gol Do São Paulo Lucas Moura Lucas Histórico Lucas O gol De Lucas Moura Fazendo o gol Do título Do São Paulo A Libertadores É nossa A Libertadores É nossa Lucas Emocionante Emocionante O torcedor São Paulino Vai as lágrimas Com esse gol De Lucas Moura O maestro O maestro Lucas Moura Nosso Camisa 10 Dando show No São Paulo Ele é mito São Paulo Campeão Da Copa Libertadores Infelizmente Deu bug aqui De não mostrar o título Às vezes rola esse bug mesmo Veja que a gente ganhou Do Flamengo Aí Num jogo bem dramático Mas poderia ter sido Menos dramático Que a gente teve Um certo domínio Novamente O São Paulo Campeão Do Brasileirão Com apenas Uma derrota Três empates Cento e cinco pontos Muito bom E claro De novo ele Caleri Lucas Moura Em segundo Solari Em terceiro Só deu São Paulo Caleri Em primeiro aqui Com trinta e dois gols O homem é Imparável São Paulo Ganhando dois Campeonatos Brasileiros Seguido Em vinte e três E vinte e quatro Essas duas primeiras Temporadas Foram Espetaculares Oitenta e nove De aproveitamento Nessa temporada Oitenta e cinco Na passada Dois títulos Aqui Na primeira E na segunda Brasileirão Sul-Americana E Libertadores E a zica Da Copa do Brasil O São Paulo Tá mantendo Aqui Bem realista O São Paulo Bem zicado Na Copa do Brasil Nosso São Paulo Acumulando recordes Aqui Dezesseis Vitórias consecutivas Trinta e três jogos Sem perder Muito bom Bora lá ver A terceira temporada No nosso São Paulo Finalmente Finalmente O São Paulo Sendo o campeão Da Copa do Brasil Já está passando da hora Aqui está Meus amigos Perdemos A volta De dois a um Deu até um bug Lá no save Como se o Palmeiras Tivesse ganhado Mas eu ganhei Veja que o Palmeiras Aí mostrando Levantando a taça E tal Mas eu fui O campeão Da Copa do Brasil 5 a 1 Aqui na ida E claro 6 a 3 No agregado Uma final Espetacular Aqui eu não Mexi em nada Novamente Esse aqui É o nosso time Na terceira temporada Aproveitei um Sem contrato E claro Vendi os mais velhos Rames, Caleri Lucas Moura 7 empates 2 derrotas 29 vitórias 103 gols marcados 26 sofridos 94 pontos Mais um brasileirão Para nós E claro O artilheiro Foi ele Arezzo Que também foi o artilheiro Da Libertadores Joga demais Esse Arezzo Infelizmente Perdemos o Mundial Para o PSG 3 a 1 Para eles Meu foco Era o Mundial Então eu fiz um monte De partida rápida Derrubou O nosso aproveitamento Não tem problema 79 ainda está bom Para quem fez Um monte De partida rápida É claro Nossa galeria Já estava bem bonita Bem legal Aqui os nossos recordes 42 jogos Sem perder 16 vitórias Consecutivas Muito bom Para fortalecer demais O nosso time Eu resolvi trazer Neymar Para ajudar o nosso São Paulo A ganhar o Mundial Como ficou Esse nosso elenco Do São Paulo Ficou realmente Espetacular Muito bom Novamente O artilheiro Do Brasileirão Foi ele Arezzo Neymar Ficou em terceiro Solari Em segundo Vinícius Em quarto Só deu nós Se for Proibir o São Paulo De jogar o Brasileirão 112 pontos 13 gols Sofridos 139 marcados Zero derrotas No empate 37 vitórias Só deu São Paulo E We are the champions Novamente o São Paulo Campeão do Brasileirão Finalmente vamos chegar Na final do Mundial Vamos jogar Quer dizer Já chegamos na final do Mundial Bora jogar A final do Mundial Tivemos sorte De pegar um adversário Mais fraco Dessa vez O time francês O Reims Claro O PSG De novo o francês PSG Era muito improvável Que a gente conseguisse vencer Muita expectativa Galera Vamos lá Deixa o seu like Deixa o seu like Vamos fortalecer Esse vídeo aqui Que está Espetacular Sem dúvidas Um dos melhores Modos de carreira Que você vai ver Com o time brasileiro Vamos pegar o Renais Vamos lá Será que o Renais Vai aguentar o nosso São Paulo Acelerei um pouco Esse jogo da final Vocês vão ver Por que eu acelerei Vamos lá São Paulo e Renais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Que sorte a gente teve Pegar logo esse time Na final Bora lá Ganhar de um francês Perdemos para um francês E agora vamos ganhar De um francês Vamos mitar Vamos mitar Bola com o São Paulo Levantamento Vamos ver Olha o gol 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 Do São Paulo Neymar Gol de Neymar Jr 1x0 Gol de Neymar Gol de Neymar Aos 13 1x0 para o São Paulo Só dá São Paulo Galera Só dá São Paulo Só dá São Paulo Nessa final De Mundial Vamos lá Só dá São Paulo Na final de Mundial Até rimou Vamos lá São Paulo Vamos ganhar Dos franceses Será que vamos ter Vamos ter mais gol De Neymar Tomamos um gol Aqui Não tem problema Gol do Terrier Não tem problema Aqui Tomar um golzinho É bom que dá mais emoção Olha lá Vem São Paulo Só dá São Paulo São Paulo Imparável Olha o chute Quase o gol Vamos lá São Paulo novamente São Paulo novamente Só dá São Paulo Não deu em nada agora Domínio total Ganhando aposta Chutando muito mais Essa tática de Dorival Realmente está Espetacular Se você não viu Dê uma olhada Olha ele aí Neymar Gol Do São Paulo Neymar Júnior Novamente Ele está impossível Ele está imparável Neymar Ele realmente está jogando A bola bugou ali Já gol de Solari É Foi, foi, foi Ele e Solari Aos 35 Esse cara também Faz muito gol Solari Arezzo E Neymar Neymar novamente Mais um gol de Neymar 4x1 Bom A gameplay do SM Às vezes na gravação Ela dá umas travadas Por isso que eu acelerei Que isso não ia ficar bem grande Enfim Bora lá Vamos lá galera Vamos dar show Tomara que o próximo SM Venha muito mais Otimizado do que esse Gol dele Lázaro Vinícius Ex-Flamengo Gol Do São Paulo 5x1 Galera Tem certeza Galera Que isso aqui é final de mundial Nem parece 5x1 Só no primeiro tempo Espetacular Claro Nosso time Claro Que o nosso time Já está um time Bem absurdo Um time bem forte Um time bem legal Um time aí Imparável Um time aí pra você Dominar o futebol brasileiro E mundial Nossa Se você não viu Dê uma olhada Eu lancei aí O São Paulo Galáctico Milionário Que é esse São Paulo Aqui que vocês viram aqui A construção Desse time As temporadas Como que foi Etc Então Se você gosta do São Paulo Gosta de jogar Em time brasileiro Esse São Paulo Aqui com certeza Vai ser um time aí Bem legal Para você jogar E disputar Todas as competições E com São Paulo E disputar Pra ganhar Brasileirão Copa do Brasil Mundial E etc Vamos lá Mexer um pouco aqui Bora lá São Paulo Para Mais um título Vamos levantar O título Meus amigos 5x1 Reta final Do mundial Lá vem ele Neymar Lançou Neymar Medina Perdeu Pra fora Ali Quase o nosso gol Quase Mais um gol De São Paulo Tá jogando Muita bola Esse tal De Neymar Hat-trick De Neymar Nessa final De mundial Neymar Ir pra Arábia Foi bom Pros modos Carreiras Fica bem mais fácil Trazer ele Porque se ele estivesse Na Europa Foi mais barato Também Então dá pra contratar O Neymar Para dar show Aí está O final Do segundo Tempo final Do mundial E We are the champion São Paulo Levantando essa taça Taça mais cobiçada Pelos clubes Do mundo inteiro São Paulo Campeão Mundial Meus amigos Campeão mundial São Paulo Melhor time Do mundo Sem dúvidas Nesse modo Carreira Muito obrigado Por ter visto Esse vídeo Até aqui Como eu falei Deixe seu like Se inscreva Por aqui Ative as notificações Neymar Foi o melhor do mundial É claro Galera Faz isso aí Porque senão Não vai dar pra trazer Mais Mais modo Carreira Ia trazer A última temporada E tal Mas não precisa Porque na última Na outra temporada Que eu fiz Depois disso aqui Eu só ganhei tudo Golhei todo mundo Mesma coisa Dessa aqui Então Aqui está O São Paulo Melhor time do mundo Transformou o São Paulo No melhor do mundo Claro É um jeito de dizer Que a gente ganhou o mundial Também Claro Que esse time aqui Não é o time mais forte Que Real Madrid E etc Mas Aqui está Mais um Transformando Realmente Quando eu pego um time Para fazer Modo carreira Eu não faço Modo carreira Aleatório Takahaki Não faz nada Não Aqui eu só começo Modo carreira Se realmente Eu vou fazer Alguma coisa interessante Nele Ganhar título Ficar galáctico E etc Muito obrigado Se você viu esse vídeo Até aqui Minhas dois mais Fui E até a próxima Tamo junto